E, 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 Aito! Tá no jantar de garçapinho! O sapinho tem roupa muito... Que legal, hein? Tem roupa dos 4 aos... 16 anos! 16 anos! É uma das 5 prontas entregas da sapinho com preços muito bons, coisas que você vai encontrar em shoppings. Aqui, olha, umas 10 vezes menos o preço. Quer ver? Olha, essas jaquetas, olha que jaqueta demais! Quanto, Fábia? 8 mil! 8 mil cruzeiros! Qualquer uma delas, coisas de primeiríssima qualidade, acabamento, nota pra lá de 10. Aqui, calça jeans. Calça jeans pros pequenininhos, por quanto? 5 mil! Olha os detalhes em velhudo, que demais! 5 mil! Qualquer calça dessas aqui, em vários modelos e tamanhos diferentes. E camisas por? 4 mil e 500 cruzeiros, camisas em jeans, é isso? Camisões, olha que legal! Os pequenininhos super transados aqui na Sapinho, Rua Imoresco, 208, telefone 220-2196. Eu tenho sapinho e você, Edgar, tem o quê? Hã?